Tô aqui na água, tô aqui na água Pulei aqui, boa Gente Tem muito pinguim aqui, Gui Ai que bonitinho, olha isso Ai que pinguim Fala pessoal, beleza? Gui aqui Sejam muito bem-vindos, gente, ao quinto episódio Tira de colher e tá feliz Se você é um fazendeiro, então se faz o seguinte, gente Deixa o like no início desse vídeo que aí prova que você é um fazendeiro de verdade E quer que eu traga mais pra vocês, tá bom, gente? Pra quem não viu o quarto episódio No caso, o último episódio que eu postei Foi aonde nós fizemos, nós pegamos umas Sataruguinhas maravilhosas As quais eu pedi pra vocês mandarem Os nomes dela aí no chat E eu escolhi as melhores e as mais criativas aí Só que antes, gente, lá, dar os nomes pra ela Eu tô com os dois pateta Esses aqui são os nomes pateta Pateta Luke e pateta Doni Pateta não Ação Peraí, 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 solta ele, solta ele, solta ele Vai, 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 vai de novo, vai, fala o que você falou de novo 3, 2, 1, e gravando, luz, câmeras, ação Aquela cena Gravando a coisa mais feia do mundo, gente Essa música foi Não tem que descer daqueles gatos Bonitão Meu Deus do céu Tava no que eu sabia disso, porque agora eu vou fazer isso aqui Eu vou pular, cachoeira, aê Cachoeira Muito bom, gente Pra quem não sabe, eu fico um tempinho sem postar E olha o que a gente fez Eu, Luke e o Donatão fizeram uma cachoeira maravilhosa aqui, gente Que olha só, ficou muito bonita Tá, claro, aqui tá meio vazia ainda Mas com o tempo a gente vai colocando as coisas aqui, entendeu? Tá, gente Deu o trabalho da pega, deu o trabalho da pega fazer tudo isso Isso aqui já são outras picaretas novas, tá bom? E isso aqui de item é muita coisa, uma montanha só, entendeu? Então, deu trabalho, mas ficou bem legal Me fala se vocês gostaram do resultado, tá? Mas tá, gente, como eu falei pra vocês Vamos lá dar o nome pra nossa, o que? Nossa, tartarugas Ô, Donatelo Oi Você tem cana-de-açúcar aí? Cana-de-açúcar tem aqui dentro Não, não pode roubar não Não, mas é só um pouquinho O Po e a Pandora vai ficar triste Não, vai ficar nada É só um pouquinho Donatelo, deixa a panda no zoom Aí, ó, aí, ó Deixou um monte mesmo Ai, eu bati nele sem querer, desculpa Pelo amor de Deus Eu tô gravando Pronto, eu já dei comida pra ele Já ganhou o malo Ah, você tá com o que ele regenera, Gui? Ai, não Cadê, cadê? Eu tô precisando de comidinha também, amigo Tá precisando de comidinha? Eu tô, pra me regenerar, uai Cadê minha tartaruga que desapareceu? Tá, gente, voltei aqui Eu tive que dar um leve corte Porque minha tartaruga não apareceu E eu tive que pegar outra Não Pra você falar comigo, louco Ah, eu tava esquecido Só que a minha tartaruga ganhou o nome de seu de quê? Jabuticaba Que linda! Jabuticaba? Vê se eu não apareço, Jabuticaba Eu vou fazer um take dela aqui Jabuticaba é um nome masculino ou feminino, gente? Isso que eu pergunto pra vocês Os dois, é unissex Não, é mais feminino, né, gente? Termina com um aba, entendeu? Jabuticaba É, o jabuticaba é estranho Então goiaba é um nome feminino, então É? Goiaba, é Eu vou comer uma goiaba Uma, não um goiaba Um goiaba É, amigo, você tá com probleminhas aí Tá, tá Então quem deu o nome de jabuticaba? Pera aí, gente, corre Pera aí Quem deu o nome de jabuticaba? Foi a Alice Gamer Alice Gamer Tá, então eu vou lá colocar ela no cantinho Porque ela deu o nome muito legal Foi dos mais criativos, gente Que eu achei, tipo, diferente Inovador, entendeu? Só tem que encontrar Agora Um lugar que tem uma Essa não foi mais bonito que vai ser a minha, né, Gui? A minha vai ser linda, né, gente? Ah Eu sou de madeira Alguém tem? Madeira? Eu tenho aqui, ó Boa, boa, boa Pode ser um milhão só Mas não é um milhão Que... Pronto, tá Foi quem que foi? Esqueci rapidinho Vai, vai, vai Alice Gamer, Gui Alice Gamer Alice... Acho que tá certo Gamer Gamer, muito boa Adorei o nome de jabuticaba Dá vontade de comer ela Porque jabuticaba é bom Eu gosto, vocês gostam? Eu gosto, meu Ai, um suco de jabuticaba Tá Donatello Donatello Eu preciso saber qual que é o nome da sua tartaruga O nome da minha tartaruga? Não, vocês não tá querendo saber, não Eu sei, eu sei qual que é Qual que é? Joana Machado, né? Joana Machado Meu Deus do céu, gente Que Nossa Senhora Que nome é esse mesmo? O nome da minha tartaruga é Tortuga Aie, adorei Nossa, mas, gente Pra quem não sabe, Donatello antes já chamou Tortuga Não Que nome feio Vem Gente, se você contar eu vou contar um segredo Contei Já foi Já contei Cuidado Tá que contar segredo não Ô, Luc Quem deu o nome de Tortuga, por favor? Foi o Denilson Gamer também Outro Gamer Gui Nossa povo, todo gamer aqui Olha só ali tem Quer ver? Tem muito gamer aqui Tem o Denilson Tem a Alice Tem a Creepy Tem a Creepy Tem mais de cara Também deve ter também Tem o Igor aqui também O pessoal adora gamer no nome, gente. É muito chique. É chique, mas tá. Olha só, Luke, agora tá faltando o seu, meu amigo. Vai, pode falar. O meu é o nome mais bonito que vocês vão ver hoje. Que é... Sabe, tem aquelas tartarugas ninja, né? Que são as quatro tartarugas, né? E tem também o mestre delas. No caso, é o Splinter. E o nome da minha tartaruga vai ser Splinter. Ai, meu pai, gente. Que lindo. Eu adorei. Ai, Cristo. Que nome foi a Laiane Karen. Com o Y, com o Y. Olha, Laiane, gente. Gente, seu nome chique, bonitinho pra pensar no nome do meu pai. É mesmo? Seu pai nada. Karen, mas olha só. Pra quem não entendeu, nas tartarugas ninja, o velhinho... É velhinho lá? É o rato. É o mestre. Ah, é o rato das tartarugas ninja, chama Splinter, entendeu? E uma das tartarugas ninja chama Donatello, que no caso é esse canhão aqui. Que é o mais lindo, mais inteligente, o mais bonito. Tirando essas partes aí, é. Coitado. Eu gostava da da vermelha. Você gostava do Rafael? Que... Gente, o Donatello era muito inteligente. Nada a ver. Mas tá, coloca o nome desses tartaruguinhos aí, tá? Que a gente já tem que ir embora. A gente tem muito o que andar ainda hoje. O que a gente tem que fazer hoje, Gui? Hoje a gente vai pra um lugar que... Gela o bumbum. Como assim? A gente vai atrás de pinguins! Pinguins? Como é que é? Eu achei que era sorveteria. Pera aí, Gui. Vou levar ele pra sorveteria. Ele não falou. Vai pra sorveteria. Vai pra sorveteria lá. Meu Deus. A gente... Hoje, então... Hoje a gente vai esfriar o bumbum, entendeu? Eu olhei aqui no mini-map. Eu tava olhando. E vi que eu passei perto de uma... De um litigênio, entendeu? Então, provável que lá tenha, entendeu? Ai, tu não vai pegar os pinguins. Sim. Mas então... Mas só que é uma coisa. Pra gente falar, Luque. Pega seu Gafit Gun. Tá, perto. Tô aqui. Me pega... Me pega eu. Agora vai andando pra cá. Vai andando pra lá. Pra cá? É, pode ir. Ir reto. Pode ir pra passar na montanha. Pode ir seguindo. Então, olha só, gente. Quanto o meu amigo, Luque, vai me levar aqui, entendeu? O que que eu leve? Que peguei soa. Enquanto o meu querido amigo escravo me leva aqui, entendeu? Na hora que tiver que chegar mais perto, eu dou o corte. Porque vai demorar bastante. Vamos logo, Luque. Tá demorar demais. Vamos logo. Vamos lá. Vamos embora. Tá, gente. Chegamos. Estamos chegando. Estamos chegando. Vem, continua andando aqui. Vem, 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 vem. Ah, amigo. Tem na atrás. Porque tu me soltou. Pode pegar de novo. Pega. Ah, não. Gui, não aguento mais carregar o seu, gente. Pelo amor de Deus. Ali, ó. Olha lá. Porra eu. Porra eu lá pra frente. Vai. Vou jogar você lá, hein. Vai. Cuidado. Ai. Quase morri. Quase morri. Eita, Pei. Tô tomando uma flechada aqui, gente. Esse ponto aqui tá meio perigoso. Tá ficando de noite já, gente. Tô aqui na água. Tô aqui na água. Pulei aqui. Tô aqui na água suja. Boa. Gente. Tem muito pinguim aqui, Gui. Cadê? Ah, que bonitinho. Olha isso. Ah, que pinguim fofinho. Olha esse pinguim aqui, gente. Que lindo. Quer dizer... Olha que fim da mãe. Olha que fim da festa. Deixa eu ir de pinguim, gente. Ah, achei. É isso aqui que eu quero. Vai de gost... Aqui, ó. Que eu preciso disso aqui mais. Isso, pega. Pega mais, né? Olha o pinguim aqui. Caramba, gente. Parece uma caixa de papelão. Eu preciso muito disso aqui. O que foi? Tem muita coisa bonita. Tem uma galinha aqui do... O que é isso aqui? Você viu a galinha vindo aqui? Eu achei a galinha bugada. Matei. Você matou a galinha verde? Ai! Ferrou. Eita, mano. Caramba, galera. Estão matando os pinguim. Tem que tomar cuidado com isso. Gui, o que é aquilo lá em cima? Tem uma galinha esquileta. Eu tô bebo. Ai! Tem uma galinha que atira flecha. Galinha esqueleto, gente. Ajuda eu. Chegando, Gui. Estou chegando. Matei. Nossa, vocês não ajudaram nada. Gui, mas olha aqui, Gui. O que é aquilo lá? Ai! A galinha era um Creeper. Amigo. Ai, meu Deus. O que foi? Sabia que era esse canhão. Ai, outra coisa aqui, Gui. Tá aqui. E o Dona tá falando que dá pra matar lá, tá vendo? Ai. Ela é Creeper. Tá, pega também, gente. Pega muita polinha de neve. Vai, vai, vai. Pega tudo que der. Isso, isso. Pega bastante. Mas o Gui. Nossa, aqui vai ficar frio demais. Aqui tá chovendo. Uma neve. É, mas tem que pegar os pinguim, mas tem que ser gelado pros pinguim. Gente, vai que galinhada chata. Nossa, massa as galinhas. Tô pegando aqui um monte de coisa. Pega, pega, pega. Pega muito aí. Gui, Gui. Me joram um pouquinho de carne, amigo. Tá, mãe. Opa, esse é o Luke. Ah, você me confundiu. Tá, tá, tá. Tá, eu vou escolher meu pinguim aqui, entendeu? Vou levá-lo. Vai ser esse aqui. Tô levando. Tô levando. Tô levando embora. Você já tá levando já embora? Já, já tô levando. Tem muito que andar ainda. Pera, 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 gente. Esse daqui é o pinguim que tá dando onda ou não? Gente, é muito bonitinho. O problema é que tá de noite. Tem galinha creeper, tem galinha esqueleto, tem esqueleto, tem creeper. Ferrou, vou acabar morrendo. Gente, eu vou morrer aqui. Tem um monte de bicho. Tô correndo. Vai matar eu. Vai matar eu também. Ai, meu Deus. O que morreu? Ai, gente, que ódio. Gente, me mataram. Cadê meu pinguim? Corri. Cadê essa filha da mãe desse? Ai. A galinha. Ai, que ódio dessa galinha, gente. Cadê meu pinguim? Ai, tá aqui. Peguei. Gente, tô ótimo. Tô indo embora. Tchau, gente. Vejo vocês lá, tá? Vai. Ô, gente, pelo amor de Deus, já é hora. Já tô aqui esperando que a seco já tá nesse sofá. Vocês vão construir esse negócio aí? Gente, o negócio é o seguinte. Entra aí, logo. Entra, Dona. Não vou trabalhar mais. Não vou trabalhar mais. Vou pegar esses negócios aqui, ó. Quero mais nada. Já terminava, pelo menos, então? Quero meu dinheiro. Cadê meu dinheiro? Não tem dinheiro, nada não. Mas eu vou deixar vocês ver uma coisa maravilhosa. O quê? Que eu não vi nesse vídeo ainda. Amiga, querida amiga Mumu! Aieee! Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Aqui eu quero roubar, quer dizer. Aqui eu quero amar. Vai embora. Roubar nada não. Roubar nada não. É verdade, eu tava proibido de entrar aqui, né, gente? Pelo que eu saiba melhor. Antes de eu ver se as aulas de vocês ficou legal ou não, eu vou subir em cima que eu preciso fazer um negócio bem importante, entendeu? Preciso de madeira, alguém tá aí. Madeira? Pra que você quer madeira aqui? Fazer placa. De novo? Mais placa? É! Eu acho que eu tenho placa aqui, Gui. Cadê? Toma aqui, ó. Pra eu pegar, amigo. De grátis pra você aí, ó. Pra ele me dar 800. 16. Eu já tinha bastante já. Ai, ele ia se achando aí, ó. É que eu faço muita coisa, né? Mas, olha só. Eu tô aqui em cima, sabe por quê? Porque eu tenho que colocar aqui o desenho de hoje. Que é de quem? É do Miguel Rocha. Que mandou desenho pra gente aqui, tá bom? Que eu vou colocar desenho VIP. Então, como ele fez desenho, ele não tem que fechar a fila. Ele fez desenho, ele já entra pra cá, tá? Olha só. Quem quiser me mandar desenho, manda lá ou na fanpage. A minha rede social tá aparecendo aqui agora. Ou no Instagram ou no Twitter. Se você mandar no Twitter, de preferência, coloca a hashtag GuiFanArte. Que vai tá aparecendo aí pra vocês aí. Porque aí é mais fácil de eu encontrar, entendeu? Se você coloca a hashtag, é só precisar no Twitter. Que eu encontro mais fácil o desenho que vocês mandarem, entendeu? Porque acaba passando um ou outro e vocês reclamam que eu não coloquei. Mas é porque se você não coloca a hashtag, fica mais difícil, entendeu? Mas sem rolar, só vamos ver o desenho dele. Vai, 3, 2, 1, e... Pão! Muito bom! Ficou muito bonito, ficou doido aí. Muito obrigado por mandar aí, tá, gente? Então, se você quiser mandar o desenho pra mim, é só mandar aí nas redes sociais aí. Se você mandar no Twitter, não esquece da hashtag, porque é melhor, tá? Então, você é VIP. Você vem aqui pro segundo andar do celeiro quando você manda desenho aqui pra gente, tá bom? Então, vai lá e faz um desenho bem legal. Vamos ver se você é um bom artista, entendeu? Vem cá, gente. Agora eu quero avaliar vocês, o negócio de vocês. Ficou bom ou não? Porque se ficar ruim, vai ser uma espadada, entendeu? Ai, Gui, você não confia no nosso trabalhador, nossa trabalhadagem aqui, uai? Então, Gui, nós fiz faculdade de engenharia, 7 anos. É, moça, que negócio não é fraco não, uai. Olha aqui, ó, o templo, ó, o templo de gelo. Isso aqui tá meio feio aqui, esse negócio não tem nada a ver, mas ficou bonito, gente. É o templo de gelo, Gui. Nossa, eu... Peraí, Gui, você conhece o Maverick? Maverick? Olha aqui, gente. O que é Maverick? É o Maverick, Gui. É a raça, a raça dos polêmicos. Nossa, o que você achou ele? Eu não vi ele, não. Então, tava bem lá no fundo, parece que tinha uma toca dos pai. Querendo cara de bravo, quero não, eu gosto do meu. Ele é bravo mesmo, ó. Nossa, ele é bravo mesmo, ó. Ele é bravo mesmo, ó. O meu, ó, cadê o seu, ó, o Luke? O meu tá aqui atrás da casa, escondido, ó, hein? Mas tá, gente. Faz o seguinte, se você não gosta de desenhar, tem outro meio de você ir lá pro Seria dos Escritos. Que é o seguinte, você tem que comentar o nome para esses três. Mas tem que ser um nome criativo. Um nome legal, porque os mais criativos que vêm pra cá, entendeu? Então, é o mais complicado de você vir. É, mas então vai lá. Cometa pro meu, pro do Donatello e pro do Luke. Coloca tracinho e coloca o nome deles aí, tá bom? Que no próximo episódio eu vou escolher os nomes e aí vai pro Seria dos Escritos, tá bom? Muito legal. Pra bem, gente, ficou legal. Só que eu percebi uma coisa. O quê? Isso daqui e isso daqui. Parece um pouco só... Só muda o gelo, né? O quê que você tá falando? Eu acho que vocês esquivaram meio, né? A obra de arte, cara. A base é a mesma, né, Gui? A base foi a mesma coisa. Nem parecido com a minha, mas tudo bem. Tá valendo, tá valendo. Vocês trabalharam bem, tá? Continue trabalhando muito bem. Meu amigo Luke, me levanta aí. Oi. Se agora você vai ser meu levantador. Levanta aí. Levanta mais no alto, mais no alto possível. Não empurra não, tá? É pra deixar... Aí, muito bom. Aqui é assim que eu vou terminar meu vídeo, tá bom? Então, gente... Quer mais alto? Não. Nossa, gente, ficou muito legal. Muito bom, muito bom. Virou filhinho aqui agora. Então faz o seguinte, gente. Quem, quem que é curioso, Passa no canal do Natelo e do Luke aí Que conteúdo é similar no meu. Tem umas series bem legais lá. Passa lá. Que vai estar... Eu vou tentar deixar na descrição aí pra vocês, tá bom? Quem tem curiosidade, que é um canal bem legal. Não esquece de passar lá, tá bom? Mas é isso. Eu vou dando um beijão a todos vocês e tchau. Deixa o like. Até amanhã. Suba lá, tá? Outro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho